Obrigada a todos. Eu queria-vos começar por dizer que estou assim, porque depois dos oradores todos que estivemos aqui hoje e de artista que esteve aqui, bailarina que esteve aqui, de facto o desafio é extremamente alto e eu estou sem risca já. Vou-vos contar a minha história pessoal, no fundo, mas que eu acredito que seja a história de muitos de nós. Este é talvez um dos dias mais fantásticos da nossa vida, quando terminamos a nossa licenciatura, cabeça cheia de sonhos, cheia de projetos e, de facto, como dizia há pouco Ricardo Luz, temos 20 anos, 20 e poucos anos e achamos que somos os melhores do mundo. E é aqui que a história começa, ou talvez não. Pus-me a refletir um bocadinho e para quem trabalha em biologia de stress e compartimento terrestre, se calhar começou aqui. Eu não estou nestas fotografias, mas tive comportamentos destes, mas graças a Deus não ficaram registados. Ou talvez pior ainda que estes. Ora, então, a história começará aqui e nós ainda nem sabemos o que é que nos espera. Quando decidimos enveredar por uma carreira de investigação, temos outro dia fantástico, que é aquele dia em que nos convidam para participar no primeiro projeto. Como eu dizia há pouco, 20 e poucos anos, convidam-nos para participar num projeto europeu e Tailândia. A nossa cabeça começa, não é, também a criar todas as imagens possíveis do nosso local de estudo que tem este aspecto excelente. Mas, de facto, o melhor que conseguimos foi isto. Fomos para a Tailândia estudar os ecossistemas de mangais, que são ecossistemas que estão nos estuários dos rios, são típicos de zonas tropicais, e que estão sobre um forte stress, resultante da pressão humana que têm. Não só resultado da destruição ativa da floresta, mas também toda a pressão causada por aquaculturas, pesticidas, etc. Qual é o problema disto? O problema disto é que todos estes ecossistemas, estamos a falar de países com desenvolvimento económico ainda reduzido, e que estes ecossistemas têm uma extrema importância, porque são o berçário de espécies de crustáceos e de peixes com grande importância económica e grande importância social, e que estão a ser completamente destruídos. O nosso objetivo era exatamente avaliar até que ponto é que todos estes ecossistemas já estão a sofrer estes impactos. E pronto, amestragens de 24 horas, de hora à hora, alimentados a canja, a dormir nestas condições, foi o melhor que conseguimos. Pergunta, se me quiserem perguntar se eu mudava alguma coisa, não, nada. Esta foi talvez uma das melhores experiências da minha vida e não a trocaria por nada. E foi nesta experiência que eu decidi que sentia-me realizada em atividades menos limpas. Ou seja, eu decidi, o meu futuro só é dedicar-me a atividades sujas, mas honestas. Garanto-vos. Ora, mas daí eu vi com este traje. Ou seja, isto é o traje típico de um biólogo. Quando acabamos o curso pensamos, sou o senhor doutor, fantástico, agora vou-te ser tratado como tal. Não enganam-se. Se houver aqui alguém que se dedique à área da investigação numa área semelhante à minha, sobretudo se for mulher, habituo-se, porque vão olhar sempre assim para nós e seremos eternamente conhecidas como a mulher do senhor engenheiro. Nada mais do que isso. Mas pronto, esta é a parte que me tira ao stress, porque me diverte. Ora, e então, prosseguindo nas minhas atividades menos limpas, a minha carreira de investigação foi, o início da minha carreira de investigação, porque nada acaba com o doutoramento, tudo começa, foi dedicar-me à avaliação de risco de locais contaminados. A pensar assim, estou garantida, porque vou ter emprego para o resto da minha vida. Porque toca de ler um documento da Comunidade Europeia onde dizia que temos cerca de 3.500 milhões de locais contaminados na Europa. E é excelente. Vou ter que fazer para o resto da vida. E, de facto, em Portugal isto não é exceção, porque nós temos, só pensarmos em áreas mineiras, atualmente a nossa atividade mineira praticamente cessou, à exceção de uma empresa, mas pensando só na atividade mineira, nós temos centenas de minas abandonadas no país, que representam uma perigosidade muito elevada para a saúde humana. É preciso atuar nestas áreas, é preciso mitigar todos os seus impactos. E, então, brevemente, sem vos maçar muito, porque depois da apresentação que houve isto, eu não quero ser nada maçadora, mas o que é que é uma avaliação de risco? Em que é que isto consiste? Consiste numa coisa que já se fazia há muito tempo, ou seja, nós avaliarmos amostras de sol, avaliarmos amostras de água, de efluência, etc., fazermos análises químicas e detectarmos, e o chumbo tem níveis elevados, o mercúrio pior ainda, isto deve ser muito perigoso. Mas, na verdade, ninguém sabia ao certo se isto era perigoso ou não. Mas essa é a informação que a química nos dá. Mas podemos ir à ecotoxicologia, buscar o quê? Fazer ensaios com seres vivos, das mais variadas espécies, e verificar se, de facto, aquelas amostras são perigosas ou não são. Ou seja, ver qual é a resposta dos seres vivos. Mas depois, fazemos isto em laboratório, mas em laboratório eles estão temperatura certa, todos contentes, não lhes falta comida, não lhes falta nada, a resposta pode ser uma. Então, vamos para o campo, vamos ver como é que as populações estão afetadas nestes locais. E, combinando isto tudo, temos uma avaliação de risco. E o risco, como uma probabilidade que é, varia entre 0 e 1, sendo que 1 é o risco máximo. Ora, imagine o que era se nós conseguíssemos, se nos ligassem, se nos dessem atenção, e se, para cada uma das áreas contaminadas do país, nós conseguíssemos produzir mapas desses. Conseguimos, de facto, conseguimos. Onde, o que vocês veem a vermelho, são as áreas de maior risco. Se todas as nossas áreas contaminadas tivessem uma avaliação de risco, nós iríamos reduzir, em milhares de euros, o dinheiro necessário para as recuperar. Só que a verdade é que a análise de risco ainda está fechada no meio académico. Ou seja, ainda não conseguimos convencer as nossas empresas de que isto é fundamental. Mas, pior ainda, é que nós, às vezes, achamos, de facto, que a espécie humana é muito inteligente, mas não devemos ser assim tão inteligentes como isso. Ainda não sabemos qual é o verdadeiro risco de todos os contaminantes que libertámos para o ambiente desde que começou a era industrial e estamos a produzir novos, mais perigosos ainda. Estamos a falar da nova era da nanotecnologia, que, para os biólogos e para os... Para quem trabalha em biologia de estresse, é excelente. Continuamos a garantir o nosso emprego. Para a espécie humana é que é capaz de ser péssima. As aplicações são múltiplas, são excelentes. De facto, é assim que a nanotecnologia nos é vendida. Imaginem o que é os vossos painéis solares que vos ocupam todo o telhado da casa serem reduzidos a folhas de plástico ou até folhas de papel. Sensores para todos os tipos de compostos que possamos imaginar. Melhorar os nossos métodos de diagnóstico por imagem. Aumentar a capacidade dos medicamentos a atingirem as células-alvo e serem mais eficazes a atuar. Reduzir o impacto no ambiente do combustível gasto, por exemplo, por aviões. Produzindo células de combustível que são constituídas sobretudo por nanomateriais. Melhorar os nossos tratamentos de água. Isto é excelente. O que é que ela tem contra a nanotecnologia? Ainda por cima, como é que ela acha que isto lhe vai dar emprego? Só para vocês terem uma ideia, só para vos assustar. Isto são células pulmonares de ratinho. Este estudo não é meu. Embora eu trabalhe com estes compostos, este estudo não é meu. Mas achei que esta imagem era excelente. O que temos aqui são nanotubos de carbono dentro das células. Quando falamos em nanomateriais, estamos a falar de partículas em que, pelo menos, uma das suas dimensões venham entre 1 e 100 nanómetros. Ou seja, estamos a falar de partículas ínfimas. E que nós inalamos sem dar por ela, sem sentir sequer. Mas o efeito nas nossas células é este. As nossas células não conseguem lidar com estes compostos. Resultado disto? Os mais diversos tumores atípicos. Ou seja, talvez seja bom a sociedade refletir porque todos estes compostos já estão a ser produzidos, já fazem parte de muitos materiais que nós compramos e, no entanto, ninguém sabe, a opinião pública não sabe e nós já os estamos a consumir. Ainda nem sequer avaliamos de facto os riscos que eles representam. Ora, mas chega-se a carreira de investigação e estas são imagens que se vão tornando raras. ou seja, a nossa presença no laboratório vai tornando-se escassa. Porquê? Estão a ver este meu ar criativo? Porque temos que passar horas e horas à frente dos computadores porque já Darwin dizia que, de facto, a evolução dá-se por seleção natural e quem sobrevive são os mais aptos. A investigação. Quem sobrevive é quem passa horas e horas a pensar tem que ter uma ideia, tem que ter uma ideia, tem que ter um projeto, tem que ter dinheiro, porque tem que financiar o trabalho dos meus alunos e, como tal, não estamos no laboratório. Qual é o resultado disto? Além disso, já me esquecia desta parte, a pressão é como é que nós somos avaliados os papers, os papers, os papers, os papers que produzimos. É assim que nós somos avaliados, é assim que os nossos laboratórios recebem dinheiro, ou seja, já temos toda esta pressão em cima. O resultado disto é que as pessoas que trabalham connosco a dada altura começam a ter comportamentos estranhos e nós não percebemos porquê. Exatamente porque todo o nosso trabalho caiu em cima deles. Tudo aquilo que a gente deveria estar a fazer no laboratório, eles estão a fazer o deles e estão a fazer o nosso e têm que se aguentar. Bem, mas isto é uma homenagem que eu quero fazer às pessoas que trabalham comigo porque acho que, acima de tudo, temos que manter a nossa loucura saudável custo o que custar. Mas, no meio desta pressão toda, às vezes surgem-nos, somos seres humanos, estamos ali, em frente ao computador, a escrever a tiga, mas também paro para pensar e penso assim, mas aquilo que eu faço serve para quê, afinal de contas. Porque é assim, ninguém me liga, eu faço análise de risco, continuam a remediar as áreas mineiras como querem gastar milhares de euros para o fazerem. Os artigos que eu escrevo vão para revistas internacionais a quem ninguém tem acesso. Enfim, não sei para que é que isto serve. Mas, eu acho que nós temos uma obrigação. Nós temos que mostrar à sociedade e explicar à sociedade o que é que nós fazemos. E daí, ter surgido a revista Captar, que eu gostava de dar conhecimento a todos, que é uma revista que está disponível online, onde, graças a Deus, tive vários investigadores e vários professores deste país que me acompanharam, porque isto não conta nada para a nossa avaliação, no entanto, acho que nós temos que nos dar ao trabalho de volta e meia, sentarmos, escrevermos em português, simplificarmos a nossa linguagem, e pormos a ciência disponível a todos. Sobretudo aos professores. Os professores foi-lhes colocado à fasquia de fazer ensino experimental das ciências, mas como? Onde é que está a formação para isso? Onde é que está a informação para isso? E a Captar pretende, de facto, ser uma ferramenta motivadora para esse efeito, para os professores publicarem os seus trabalhos, para os professores adquirirem nova informação em ciência para conceber e os seus desenhos experimentais para fazer atividades experimentais com os alunos na escola. Mas, agora, só para terminar, vou-vos falar desta organização que acho que ninguém ouviu falar nos últimos tempos, não é? Mas que tem uma função extremamente interessante, mas que não interessa nada a ninguém. Ou seja, toda a gente ouve falar da Nato nos últimos tempos pelo seu papel militar, mas ela tem outros papéis interessantes. têm o papel interessante de utilizar a ciência como um veículo para a paz. E isto é, de facto, fantástico do meu ponto de vista. Ou seja, porque não usar a transmissão de conhecimento entre as nações, a colaboração entre as nações como uma forma de promovermos a paz. E é exatamente esse o objetivo do programa Ciência para a Paz financiado pela Nato. E, um conceito muito simples. Temos locais contaminados em todo o mundo, não é? Não só na Europa, mas em todo o mundo. Em países africanos não são exceção e, sobretudo, porque a preocupação ambiental também ainda não pode ser grande, porque há necessidade de desenvolvimento económico. mas podemos usar ferramentas simples para usar as plantas, as poucas plantas que existem nestes locais, extrairmos bactérias destas plantas que lhes permitem resistir à contaminação, inocularmos estas bactérias em novas plantas para revegetarmos estes locais. Ou seja, ideias simples que as podemos pôr em prática e, de facto, contribuir para a paz no mundo se promovermos a transferência de conhecimento e garantirmos, como dizia o orador anterior, que se nós contribuirmos para que o conhecimento seja transversal a todos e seja disponível a todos. E, independentemente de... Conto-vos uma história que há tempos fui à loja do cidadão e tinha que tratar de uns documentos e precisava de um código da minha profissão. E eu saí uma investigadora e o senhor pega nos livros dos códigos abrufado de todos os lados até que se virasse para mim polícia judiciária e eu... Não, metabióloga. Então, mas é a mesma coisa e eu serve. Bem, ou seja, a sociedade não sabe o que nós fazemos, não sabe que profissão é a nossa, mas, neste momento, para mim, isso não me interessa. Sei que em África, nos dois países onde colaboro, aquilo que eu faço e aquilo que eu sou capaz... O pouco que eu sou capaz de ensinar é extremamente importante para eles e isso é uma mais-valia para mim. Em suma, termino. Sobretudo, temos uma plateia de jovens. Muitos de vocês podem optar por uma carreira destas e o que eu tenho para vos dizer é que, de facto, é um stress percorrer uma carreira destas. Não é fácil. Eu não diria que era uma profissão, eu diria que é uma missão. Não estamos aqui pelo ordenado que temos, não estamos aqui pelo status que temos, estamos aqui pelo amor àquilo que fazemos. E a única coisa que temos que fazer para sobreviver neste meio é, a cada dia que passa, tentarmos ser melhores e melhores e melhores. isso é muito pesado para nós. Mas, e eu percorro isso e vou percorrer isso a minha vida toda e é o conselho que eu vos dou se quiserem seguir o mesmo tipo de carreira. Muito obrigada a todos.